A partir de agora, você acompanha o Minuto da Estrada. Dicas e informações essenciais sobre a vida estradeira. Fala galera, Mineirinho da MG Diesel voltou novamente pra trazer aquelas dicas tops com mais um Minuto da Estrada. Pessoal, a dica de hoje, do programa de hoje é sobre como evitar aquaplanagem. Sabemos que agora a gente entrou na época das águas, né? É chuva e tome chuva, principalmente aqui no Mato Grosso e Tempo Bal. Galera, cuidado mais especial pra que você tenha, né? Pra que você não venha sofrer com a aquaplanagem. Porque o que é a aquaplanagem? O veículo, por mais pesado que seja ou por maior que seja, a água tem uma densidade. E essa água com a densidade, ela cria uma fina camada entre o asfalto e o pneu do seu veículo. Fazendo com que o carro, né? O veículo em si, plane naquela água. Então ele fica a deus darado, né? Fica a mercê da sorte. Então o primeiro passo pra que você não venha sofrer com a aquaplanagem. São os pneus. Pneus de boa qualidade. Pneus bem, né? Bem conservados, isso traz uma segurança. Calibragem, alinhamento, né? A espessura dos frisos do pneu. Tudo isso ajudam a evitar a aquaplanagem. Outra coisa também que vai evitar esse tipo de problema, né? Esse tipo de problema é a velocidade. Se você tiver uma alta velocidade, o atrito é menor, né? Isso é físico, ele é menor. E pode ocorrer de você ter uma aquaplanagem. Aí o veículo toma o rumo que ele quiser. Você perde totalmente o controle das rédeas, né? Perde totalmente as rédeas do veículo. Aí já era. Então ninguém quer que isso aconteça com você. Eu não quero que aconteça comigo. Então vamos ter esses cuidados essenciais aí. Com pneus, com esse tipo de manutenção. E com a velocidade. Começou a chover, reduz a velocidade. Vai tranquilo. Que é melhor você chegar atrasado que não chegar. Beleza, galera? Nos vemos no próximo programa. Pessoal, vai lá no YouTube. Dá aquela conferida no canal Mineirinho Mecânico. Que você vai ver. Lá motores abertos. Câmbio aberto. Diversas marcas de caminhão. E diversas dicas. Lá você aprende e se diverte ao mesmo tempo. Até a próxima e que Deus abençoe vocês grandiosamente. Você ouviu o Minuto da Estrada. Na hora de comprar molas, peças e acessórios para a manutenção do seu caminhão, compre na Molas Mato Grosso. As melhores marcas e custo-benefício você encontra aqui. Ligue 3515-9853. Que a entrega mais rápida da cidade chega até você. Em Sinop, na rua Valdir Dorner. 666, setor industrial. Em todo o estado, peças e acessórios para o seu caminhão. É com a Molas Mato Grosso. Unidades também em Várzea Grande e Cuiabá. Molas Mato Grosso. MG Diesel Mecatrônica. Especializada em motores e manutenção diesel pesada. Profissionais treinados pelas melhores montadoras e marcas. Rua Dirson José Martini, 3355. Assista pelo YouTube o canal Mineirinho Mecânico.